A gente acompanhando as homenagens à rainha Elisabeth II e com essa notícia da morte na quinta-feira, várias celebridades, figuras públicas de todo mundo, prestaram suas condolências também à família real e homenagearam a monarca de 96 anos. Ela é muito conhecida mundialmente, uma das figuras mais conhecidas no mundo, mais longo aí, mundialmente, pelo reinado mais longo da Grã-Bretânia, 70 anos. Ela recebeu homenagens também de grandes empresas, como a Apple, Google, Microsoft, através dos sites oficiais. No fim de semana a gente pôde acompanhar. A Apple prestou condolências à família real através de uma foto da rainha em sua página, com uma mensagem, memória, a rainha. A Apple que já tinha homenageado outras figuras importantes no site, incluindo alguns congressistas, mas essa foi a maior homenagem até aqui. E as menções a quaisquer produtos da Apple, incluindo os anunciantes aí do dia 7 de setembro, foram removidos da página inicial da Apple para prestar essa homenagem à rainha. O Google também prestou homenagem com uma versão cinza do logotipo da empresa, fugindo do layout colorido e cheio de animações. A Microsoft, o fundador da Microsoft também, o Bill Gates, prestou condolências à família da monarca, na companhia da ex-esposa Melinda Gates. Ele conheceu a rainha em Elizabeth II, em 2005, no Palácio de Buckingham, após ser premiado com título de cavaleiro, honorário também. E além das empresas ligadas à indústria da tecnologia, muitas personalidades, figuras públicas, lamentaram a morte da monarca responsável pelo reinado de sete décadas. Nesse momento, dentro da Catedral de St. Giles, as homenagens sendo prestadas à rainha Elizabeth II. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Em Indiburgo são 4 horas a mais, agora são 13h34, nesse momento em que se prestam as homenagens à Rainha Elizabeth II dentro da Catedral de St. Giles, na Escócia. Como o Luca falou, essas homenagens só estão sendo feitas agora porque ela morreu na Escócia, né Luca? Exatamente, Cláudia. Nós vemos que o fato de ela ter morrido na Escócia modificou o plano original que chamava Operação Ponte de Londres, em inglês Operation London Bridge, que eram todos os detalhes, os protocolos envolvendo desde a comunicação à imprensa, à nação, ao parlamento e também aos demais países do mundo sobre a sua morte. Nesse sentido, nós temos exatamente um momento de muito luto por todas as nações, além, é claro, de ver que essas tradições escocesas estão sendo mostradas pela primeira vez ao público. Há pouco, a gente também viu na imagem anterior os quatro filhos da rainha, além do rei Charles III, também a princesa Anne, a segunda filha, além, é claro, do príncipe Edward e Andrew. Ela que teve quatro filhos com o duque de Edimburgo, o príncipe Philip, que morreu o ano passado também em idade avançada, se não me engano, 98 anos, e desde então, os dois que sempre tiveram uma relação muito próxima, né, ela foi aos poucos se apagando, muitos britânicos dizem isso, além das próprias consequências do Covid que ela contraiu e desde então nunca foi a mesma. De qualquer maneira, 96 anos, uma vida plena, viu 14 presidentes americanos, 15 primeiros ministros britânicos, além, é claro, de tantas celebridades, momentos históricos, desde a reconstrução europeia depois da Segunda Guerra Mundial, Revolução Chinesa, Cubana, Guerra no Vietnã, Guerra Fria, Corrida Espacial, a queda do Muro de Berlim, também, viu também toda essa modificação da era digital, a chegada da internet, da televisão, a todas as casas, e foi uma figura aí constante, como eu disse, em todos esses momentos essenciais do século XX e XXI, e será muito lembrada, com certeza, muita falta sentirão os britânicos logo no começo, até se acostumar com o novo reinado do rei Charles III. Obrigado.